Tudo iniciou no mês de abril, quando os encarregados da educação de dois meninos pretendiam transferir as mesmas para a província de Tetes. O diretor da escola básica, primeiro de maio, negou a transferência dos mesmos com o motivo dos pais não pagarem dinheiro de guarda e do muro da escola. O caso de Deus desfecho hoje na terceira secção do Tribunal Judicial da cidade de Chimoio. A juíza de causa, Noema Casimoto, jogou procedente de causas do Ministério Público, onde ficou provado o diretor da escola básica, primeiro de maio, cometeu crime de abuso de cargo ou função nos termos de artigo 1 e 45 do Código Penal. Em nome da lei e da República de Moçambique, a terceira secção do Tribunal Judicial da cidade de Chimoio julga procedente da acusação do Ministério Público porque provada, consequentemente, decide condenar o arguido Ernesto Charles na pena de um mês de prisão e multa correspondente pela prática do tipo legal de crime de abuso de cargo ou função. A pena de prisão vai substituída por multa na taxa diária de 100 meticais. 800 meticais de imposto de justiça, mil meticais, desculpa, 800 meticais de imposto de justiça, boletins ao registro criminal e cópias ao arquivo do CERNIC, registre-se, notifique-se e publique. A medida da pena. Nos presentes autos, a medida da pena atenderá à culpa do arguido no momento da prática do crime e, posteriormente, atenderá à necessidade de prevenção em geral, visando dissuadir a todos os diretores das escolas existentes no ordenamento jurídico pátrio e da cidade de Chimoio, em particular, a não condicionar a transferência dos alunos, ao pagamento de contribuição dos pais e outros montantes estranhos a leis e regulamentos escolares. Segundo o arguido, por sinal diretor da escola, falou com viva voz que a pena é leve, mas é uma lição para os outros diretores. Começo, fazendo as matemáticas da condenação dele, não chega a 10 mil, não chega, pelo menos, o atual salário mínimo na função pública. É complicado, mas, pelo menos, vai servir de exemplo. E se acham os diretores que devem continuar a praticar esses atos porque vão ser condenados a uma pena inferior, um dia vai se encontrar, quer dizer, só vão cansar desses atos e vão começar a tomar medidas realmente que se... De salientar que o primeiro caos de diretor a negar com a transferência dos alunos é Manica. A partir da profecia de Manica para a REC TV, tá aí bujouça.